Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é muito especial. Eu fiz uma compra que eu tô muito feliz, gente, de uma marca que eu gosto muito, acompanho há muito tempo, admiro. E ela era muito cara, eu nunca consegui comprar e agora finalmente consegui comprar com fruto do meu trabalho, graças a vocês, graças a que eu consigo trabalhar muito e tô muito feliz, então vou abrir com vocês. Se vocês querem mais vezes assim de unboxing, de coisas mais caras, deixem muito like pra mim, se inscrevam aqui no canal e bora lá pro vídeo. Peguei a caixa aqui, gente, e a marca é NV, da Nativosa, gente, eu sou apaixonada pela Nativosa, já falei aqui pra vocês. Eu falo intensamente no Instagram o quanto eu aprendo muito com ela sobre marketing, sobre moda, e eu era louca pra ter uma coisa da marca dela, só que é muito, muito, muito caro, tipo, não cabe no meu bolso. E aí ela fez uma promoção de 50%, tipo, da última coleção de inverno dela, e foi assim, um sucesso. E eu fiquei louca pra comprar várias coisas, mas ainda assim, era muito caro. E aí eu não comprei, eu fiquei tipo, ai, não precisa, não precisa, não precisa. Eu falei, ai, gente, vai acabar essa promoção, não vai ter o que eu quero. E aí eu vou ficar triste, porque eu não consegui comprar, e aí nunca vou conseguir comprar, porque eu não sei quando ela vai fazer essa promoção de 50% de novo, e no preço cheio eu não consigo pagar. Decidi comprar parcelado em 25 milhões de vezes. E vamos abrir, gente. Isso aqui chegou no sábado pra mim, hoje é terça-feira. Eu não abri, gente, juro pra vocês. A minha mãe chegou no sábado, porque eu falei pra ela que eu queria muito, ela ficou super feliz. Ela tipo, ai, mostra a noção. Eu falei, não mostra pra mim, fecha. E aí eu fiquei muito, muito, muito feliz. Então vamos abrir, gente. Eu só abri a caixa assim, né. E o que eu mais gosto, gente, é uma caixona, tá? É gigantesca. E o que eu mais gosto da Nath, gente, é que ela faz com que você compre e você sinta que você tá ganhando um presente. Isso eu acho o marketing muito bom, gente. Eu estudo marketing, isso é muito importante. E deixa eu ver se eu consigo tirar a caixa daqui, peraí. Ó, veio notinha fiscal. Não tinha visto isso ainda. E essa daqui é a caixa, gente. Olha isso. Fala se não parece que você tá recebendo alguma coisa, mesmo que você esteja pagando. Ai, eu tô muito apaixonada. Sério, muito, muito, muito apaixonada. Pausa pra gente fazer um TikTok, que eu quero ganhar um TikTok. Aqui, peraí. Pronto. Agora vamos abrir. Nossa, é bem feito mesmo, um presinho, gente. Ela mostrou já o centro de distribuição, né, do site. É surreal, assim, todas as peças. Se você comprar a mais cara, a mais barata, você recebe assim. E tá com o que é? Ai, Jesus. Ah, tá. Então, assim, abrindo. Ai, gente. Eu vou guardar essa embalagem pra colocar, tipo, num quadro. Porque é uma conquista. Eu sei que as pessoas fazem de Gucci, Chanel, Louis Vuitton. Mas sabe quando você admira? Porque eu lembro que eu aprendi muito com a Nativosa, gente. Ela mudou muito a minha visão sobre marketing, sobre empresa, sobre branding. Enfim, ela faz as pessoas desejarem a marca dela. Eu acho isso incrível, pra falar outra palavra. E vamos lá. Eu comprei um sapato, tá? Então, vem com esse saquinho pra você guardar o sapato. Olha que chique, é de linho. Bem chique. Maravilhoso. Aí, vamos abrir. Olha que cheio. Cheio. Meu Deus do céu. Eu tô em choque. Em choque, vocês não têm noção. Ai, meu Jesus. É um escarpão que ela fez na coleção de inverno dela, se eu não me engano. E ela lançou, né, os escarpões, que agora tem sapato. E aí, ela fez de uma coleção de tapeçaria, que ela fala. Que é esse, tipo, esse tecido mais grosso. E aí, ela fez um escarpão também. Eu era louca no blazer, mas era surreal. E, se eu comprar, aí na promoção, acho que eu já tinha esgotado. E esse escarpão é meu. Deixa eu encerrar aqui no meu pé. Vocês sabem que eu sou bagaceira, né? Ai, meu Jesus. Gente, é surreal. Vocês não têm noção. É surreal de lindo. Ele, nossa, é uma qualidade, assim, gente, impecável. Eu queria tanto isso, gente. Não tem nem onde usar, sabe? Não tem, não tem onde usar. Mas eu queria tanto. Vocês não têm noção. Eu vou mostrar mais detalhes pra vocês. Pra vocês verem de pertinho. Ela mostrou todos os detalhes, que era confortável. E eu via ela usando. E aí, Bruna, por que você quis comprar o escarpão? Porque, assim, deixa eu tirar aqui, né? Que a gente bateu um papo melhor, né? Então, vamos lá, gente. Eu, como eu falei, eu tinha sonho de ter uma coisa da N.V. Eu sou apaixonada pela nativosa. Eu sou apaixonada pelo trabalho dela. O preço cheio das coisas dela são muito caras. E eu só ficava olhando, admirando, vendo os looks. Me inspirei muito. Eu aprendi muito sobre moda com a nativosa. E aí, quando eu vi esse escarpão, quando ela lançou, eu falei... Gente, é a minha vez de comprar. Porque, assim, eu não sei. Eu acho que roupa, eu sou um pouco mais mão de vaca pra comprar roupa cara. E sapatos são uma coisa que eu não sou tão... Eu nunca tinha sapato caro, né? Mas, mesmo assim, eu acho que eu não... Bolsa, sapato, não me importo de gastar um pouquinho a mais. E aí, eu falei, gente, eu vou comprar esse sapato. Eu lembro que quando ela lançou, eu falei... Ah, meu Deus! Eu vou comprar, vou comprar. Eu entrei no site e ele custava R$998,00 esse escarpão. E eu falei... Ah, meu sonho foi por água abaixo. E aí, eu vi ela usando com jeans, com tudo. Porque é um tom de rosa com roxo, muito lindo, muito chique, com dourado. Então, apesar de ser um sapato, entre aspas, chamativo, ele vai muito com o meu estilo no dia a dia. Porque eu sou muito básica. Eu uso cores neutras. Dificilmente vocês venham usando coisa colorida, se você até falam, né? Eu uso muita coisa neutra. Então, eu acho que... Eu aprendi muito com a Nativosa também que investir em acessórios, peças, statement, você consegue transformar o look. Vale muito mais a pena do que você, às vezes, comprar uma peça muito chamativa de roupa. E aí, eu falei... Ai, é verdade, que não sei o quê. Daí, eu fui me convencendo. E aí, quando ela fez essa promoção, eu pirei. Eu preciso. E aí, eu comprei. E eu tô muito apaixonada. Vocês não têm noção. E aí, eu comprei na promoção por 50% de desconto. Eu paguei R$499,00. Eu acho que as outras cores já estavam quase esgotando. Mas esse aqui, não. E eu falei... Ai, gente, se esgotar, eu vou ficar muito brava. Ficou muito brava porque eu amei. Ela lançou também outros escarpões essa... E o legal é que ela lançou outros escarpões nessa coleção de verão. Que são lindos também. Mas com preço cheio, né? De R$998,00. E aí, eu tô muito apaixonada, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu aproximar vocês. Aqui, pertinho de mim. Pela aí. Olha, gente. Que coisa mais linda esse sapato. Olha a curvatura do pé. Sensacional. Mas, assim, gente. Esse vídeo não é de propósito pra mostrar que eu tenho. Que é mostrar preço. É por conquista, assim, gente. Eu lembro que quando eu comecei, parecia que tudo era impossível. Tudo era muito longe. Parecia que nada era tão palpável, sabe? Então, essas coisas, assim, que eu conquisto com o meu dinheiro. É tão gratificante de falar... Meu, é pro meu trabalho, entendeu? É com o meu sonho. A NV é uma marca que eu gosto muito. Então, pra mim, é como se eu estivesse comprando uma Gucci. Como se eu estivesse comprando uma Chanel. É tão bom quanto. E eu sempre falei aqui pra vocês que eu gosto dessas coisas de grife. Sempre falei pra vocês. Sempre falei que se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar, sim. Eu gosto. Vocês sabem que eu compartilho aqui com vocês os baratinhos. As coisas que eu encontro. Sempre foi o meu propósito. Porque eu sempre vou em busca das coisas baratinhas. Do melhor, custo, benefício. Mas eu também tenho esse meu outro lado. De gostar desse mundo das grifes. Desse mundo luxuoso. Só que pra mim sempre foi algo muito distante. Muito, assim... Difícil de acreditar. Difícil de... Como fala? É difícil de você saber que você ia conseguir pegar isso aqui na mão, entendeu? Então, é tipo... Como se fosse uma vitória pro meu trabalho, sabe? Que eu tô no caminho certo. E eu sempre falo que é graças a vocês. Sempre, sempre, sempre. Mas, enfim. Eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar no meu pé. Porque eu tô mais chorada. E mostrar também como que ele é de partinho. Ele é tudo pra mim. Olha isso, gente. Gente, os detalhes... Como eu falei, ele é de tapeçaria. Nesses tons de rosa e roxo. Que eu estou apaixonada com o dourado. E esse coração aqui. Que ela fez praticamente toda a coleção de escarpaz com esse coração. Com broches. Enfim. Tá super em alta, né? Essa tendência com broches. Coisas em cima. E olha por dentro, gente. O acabamento. Eu falei e repito. É o melhor sapato que eu já tenho. Eu tenho sapatos muito baratinhos. Eu já mostrei aqui pra vocês. Mas olha o acabamento disso aqui, gente. Ele é macio. Olha isso. Surreal, né? A gente compra coisas baratinhas. Que eu amo também. Mas quando a gente pega um trabalho muito bem feito também. A gente se surpreende, né? Olha a parte do solado. Lindo, 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 lindo. Aqui também, ó. Do salto. Eu achei esse salto maravilhoso. Porque ele não é tão fino. E também não tão grosso. Mas eu quero colocar ele no pé. Gente, já coloquei aqui, né? Porque eu sou bagaceira. Mas quero mostrar pra vocês. Ai, tô apegada. A pegada. A pegada assim nível hard. Desculpa, mas a minha única palavra que eu posso dizer é... Em choque. Minha única palavra não. Minha única frase. Gente do céu. Vocês não têm noção disso daqui. Coloquei um jeans. Vocês não têm noção. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha isso. Olha como ele deixa o pé, gente. Nossa, eu tô apaixonada. Fala sério. Esse tom de rosa. Com esse coração em cima. É assim. Simplesmente divino. Tô apaixonada, gente. Tô apaixonada. Eu tô com um look aqui. Que é o tipo de look que eu quero usar ele. Com esse escarpão. Que é um bom jeans. Um bom jeans. Mais larguinho. Uma pegada mais vintage. Com esse escarpão mais chique. E, gente, eu tô apaixonada com esse negócio. Tô tentando me conter aqui pra não berrar. Porque eu tô, assim, em choque, gente. Em choque mesmo. Tô com um look de body aqui. Verde. E com sapato rosa. E eu tô apaixonada que eu amo essa mistura de verde com rosa. Fala sério, Brasil. Esse escarpão adiciona 5 milhões na sua conta automaticamente. Olha isso, gente. Fala sério. Sobre ele ser confortável. Não achei, assim. Meu Deus do céu. Que coisa mais confortável do mundo. Meu Deus do céu. Os detalhes. É, assim, uma coisa de louco. De louco. De louco. Ai, minha santa da bicicletinha sem freio. Tô em choque. Tá? E eu nem falei o meu número pra vocês, né, gente. Eu peguei o número 35. Ficou perfeito pra mim, gente. Eu acho que é o tamanho normal que eles trabalham. Não ficou nem apertado. E nem largo. Ficou ótimo. Perfeito. Eu tô apaixonada, gente. De verdade. E, assim, eu... Como eu falei, eu sou muito apegada à Nativosa. É os stories que eu assisto o tempo todo. Eu abro meu Instagram. Tá lá, Nativosa. Eu acompanho muito. Então, pra mim, como eu falei pra vocês, é uma realização. E eu, antes de comprar o sapato, gente, eu fui muito consciente. Às vezes eu sou meio impulsiva. Mas pra essas coisas um pouco mais caras, eu acabo sendo um pouco mais consciente, sim, em comprar. Porque vocês sabem, né? Dinheiro não cai do céu. Aqui tem muito trabalho pra dinheiro vir pra conta. É muito difícil. Então, eu dei muita... Eu pesquisei muito de várias pessoas que compraram. E aí, eu vou pedir pro Junior colocar aqui pra vocês, gente, várias fotos de meninas que utilizaram esse escarpão e montaram looks incríveis. E que me fez querer comprar ainda mais esse escarpão. Porque eu vi que, realmente, a possibilidade de uso dele é incrível, gente. É impressionante. Como eu mostrei aqui pra vocês, eu tô com um body verde, um jeans e esse salto. E eu tô, assim, chiquérrima. Automaticamente, o seu look já adiciona milhões na conta. Eu já vi looks, assim, bem coloridos com ele também. Então, é um escarpão que, apesar dele ser rosa, enfim, tem um broche em cima de coração, é muito fácil de utilizar. Como eu falei pra vocês, eu uso muito looks básicos com jeans. E eu sempre gosto muito de salvar inspirações, gente. Então, eu sempre olho no meu Instagram, inspirações de pessoas usando aquela peça que eu gosto. E aí, eu vou olhando, vou olhando, vou olhando, vou me apaixonando. E até eu decidi comprar mesmo. E agora, falando um pouquinho da minha experiência de compra, gente, já adiantando, foi maravilhosa. Eu comprei meu pedido dia 28 de agosto, à noite. No dia seguinte, eu acho que foi numa sexta-feira, dia 28. Não, dia 28 foi numa quinta-feira, se eu não me engano. E aí, na sexta-feira de manhã, quando eu acordei, meu pedido já estava sendo despachado super rápido. Só que o que aconteceu é que o correio entrou em greve. Então, demorou um pouquinho mais pra chegar. Então, chegou nesse último sábado, que foi dia... Deixa eu ver que dia que foi sábado. E aí, chegou, então, eu comprei dia 28, acabei de ver aqui, chegou dia 5 de setembro, por conta do correio. Mas eles falaram que demoraria em torno de nove dias, mas eu também não estava esperando o correio. Se não tivesse greve do correio, teria chegado muito mais rápido, porque, tipo, no mesmo dia, praticamente um dia depois, nem 24 horas depois, meu pedido já tinha sido despachado. E eu amei a experiência de compra. O site é muito fácil de você utilizar. Você consegue parcelar, pelo menos, esse valor, né, que eu comprei, em até seis vezes, sem juros. E você consegue comprar em dois cartões. E é tudo muito embalado, vem tudo certinho, perfeito. Eu sei que você consegue trocar, caso você queira trocar sua peça. Então, foi ótimo, assim, gente. Mas, se eu pudesse, eu usaria a roupa da NV, gente, comprei a roupa da NV toda semana. Mas ainda não é possível. Mas essa compra foi muito especial pra mim, gente. Foi um marco na minha carreira. Eu até tenho tatuado aqui, ó. É You Can, porque significa que eu consigo o que eu quero, o que eu posso. Eu tenho que batalhar muito. Eu sou uma pessoa muito trabalhadora. Não tenho medo de trabalhar. Não tenho medo de ir atrás, de correr atrás. Então, eu respiro moda. Eu trabalho com moda. Então, pra mim, é muito importante essas conquistas. E como vocês são as minhas seguidoras, que estavam em todas as etapas da minha vida. No meu terceiro ano do colegial, quando eu finalizei a escola. Quando eu comecei a faculdade. Todas as minhas primeiras conquistas da vida. Vocês estavam comigo. Quando eu fiz faculdade, quando eu tirei aparelho. Tudo. E essa conquista, eu não poderia deixar de fora e mostrar pra vocês mais de pertinho. E quem é minha seguidora sabe o quanto eu falava de NV, E veio o quanto eu almejava. E é isso, gente. Acho que é isso que eu queria falar pra vocês. Vai ficar um vídeo um pouco mais curtinho. Mas com todo o meu coração depositado aqui pra vocês. Porque sem vocês, eu não seria nada. De verdade. Eu posso trabalhar milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Mas se vocês não estiverem aqui comigo. Vocês com as minhas seguidoras maravilhosas. Nenhuma conquista, gente. Seja ela desse tamanhinho ou enorme. Não seria possível. E eu tô com dor no olho. Eu fico emocionada de falar as coisas. Mas é isso, né? Acho que é importante falar. E sempre deixar bem registrado aqui o quanto vocês são tudo pra mim. São as melhores coisas. Uma das melhores coisas que eu tenho na minha vida. Mas eu já vou finalizar o vídeo aqui, então, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal. Deixem muito like pra mim. Um beijo. E tchau! Tchau! Tchau!